Gabriel, e hoje eu tô aqui pra jogar estambul, gás, com a minha mãe. Então vambora, gente, ó, quem não é amigo do Gabi e quiser ser amigo dele, qual é o seu nome, Gabriel? PMG. Gabriel. E o nome da mamãe qual é a? Mamãe PMG. Quatro coroas, trinta e duas coroas. É, pra te trazer as coisas das com a avó. Mãe, tenho trinta e duas coroas. Ih, uau, hein? O Miguel tem menos. Então vambora, começa aí um jogo. Convida. Convida, mas tu é meu amigo? Sou. Tem certeza? Não, não, me adiciona aí. Não, espera. Tu já tem cem, não, tem amigos. Vamos procurar aqui a mamãe. Você tem que tomar cuidado aqui, ó, pra não clicar, porque senão vai desligar, tá bom? Tá. Mamãe. Opa. Já foi a mamãe? Quando fomos... PM... Ah, eu queria botar o PMG. G. Mãe, tem carro? Tem, só um pouquinho. Vem pesquisar. Foi. Convidar. Vamos ver se vai chegar aqui pra mim. Aonde que vem o convite? Aonde que vem o convite? Miguel, onde que vem o convite pra aceitar pra ser amigo? Ah, eu acho que é aqui, ó. Não, aqui é ele que me mandou o convite, Miguel. Ah, aqui. Aceita ele aí. Então, eu vou ceder o meu telefone para o Miguel, e ele vai jogar no meu lugar. Tá bom? Peraí, peraí. Ó, vamos lá, vamos... Deixa eu ver como é que eu faço pra encostar isso aqui. Pronto. Não vai desligar mais. Escolhe o jogo. E joguem juntos, por favor. Gabriel, ó. Ó, come um pouquinho. Então, agora eu vou aqui convidar. Não, eu que vou. É, tá gravando a tela dele, Miguel. Tá bom, então. Então, convida aí, Gabriel. Qual vai ser o mapa? Miguel. O que? É mentira. O que? Que você convidou. Eu sei, eu ia convidar, né? Gabi, você botou uma batida, né? Uhum. Convida. Convidei. Você entrou você. Começa, né? Sim, começa. Quem quiser pode entrar na sala, hein? Gabriel me esqueceu que não é live. Bom, vai, começa aí. Carro a boca. Bom dia. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, partida. Vamos aí. E aí, minhas crianças? Estão jantando? Jogando. Oi? E a comida? Carro a boca. A gente não fala que ela é boba com os outros. É feio. Para aí. Você melhorou? Você melhorou? Graças a Deus. Que bom. Então, bora lá, Gabi. Já morri. Também morreu? Já melão, já morri. Então, bora. Bora pro lado? Agora eu posso... Não. Não. Então, bora, Gabi. Vem, entra. Convidar. Eu que vou convidar. Bora. Tá na mesma sala que pediu a botada. Não, Miguel. Mas eu tenho que convidar a tecrifinha minha. Tá. Então vai. Mudei. Não, saí. Convida. Convida, já. Como é essa? Maria Maria. Gabriel, não foi. Esqueci. Não, não foi. Olha que ideia. Eu vou pagar. Vamos lá, mas tenta fazer alguma coisa. Traxem e eu não vou fazer o rato. Eu também não vou fazer o traxem e eu não vou fazer o rato. Ai, 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 ai. Moeu? Porcaria. Gabi, agora você tá me olhando. Tá me olhando. Eu vou pular. E aí, e aí, e aí, e aí? Eu morri. Morreu? Logo tu que é o craquira. Não, mas é porque, sabe? Eu subi no bloco e eu caí de coisa rata, sabe? Hum, come. Meu Deus do céu. Tá vendo aí? E aí, quem é que tá aí jogando? Miguel. Mamãe. Ai, caraca, meu Deus do céu. Qual é a roupa que a mamãe tá usando? É uma mulher de fone. A mulher aqui, ó. Tu tá só me expectando, né? Não. Acho que eu vou ter que botar meu cabelo rosa, hein? O que que tu acha? Morreu, Gá? Morreu, Gá? Sim, vou tentar fazer o fone rápido. Então, já pode sair, né? Que não tem ninguém jogando. Queria fazer... Quer ficar igual a Emily Vick, de cabelo rosa? Eu vou ficar igual a Emily Vick. Pode? De cabelo rosa. De cabelo rosa. De cabelo rosa. De cabelo rosa. Miguel, não pode cantar. Ah, a gente derrubou o negócio. Bora? Vamos ver quem vai ganhar, hein? Eu vou jogar sério, mãe. E aí, galerinha? Que isso? É uma bola? Ah, eu tô sem a boca. Que isso, que isso? Mãe, pega o meu carregador pra carregar meu talzinho. Vou pegar. Aí, com ele carregou um pouco, você joga aqui e eu já com ele. Combinado. Vou levar pra carregar. Miguel, eu tô mostrando um monte e um monte de matar. Ah, eu tô mostrando um monte de matar. Pô, tu acabou de matar um. Não, matei não. Ah, é? Foi fora a primeira da linha. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi você. Já foi você. Ai, rei. Tô muito, poxa. Passou? Ah, mas ele só vai jogar Block Dash? É Você acabou de convidar, Miguel Não, eu vou estar convidando Eu queria na sala Ah, olha Ih, morreu? Eu não Me damos perto Perdi Perdi, mãe Ah, não acredito Tava tão bom Tá, e depois da menina Quem é que ganhou essa menina aí? Uhum Bertrão Roubei a sala, Miguel Roubou a sala? Dá pra roubar Gabi, eu ainda não sei Eu te pera aí E aí? O que que tá acontecendo? Me fala Miguel, gira a roleta Qual é o jogo que vocês mais gostam, gente? Block Dash Não, não perguntei pra vocês? O nosso já sabe Não, perguntei pra galerinha que tá em casa Eu já vi também Beijo Ha, 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 ha Ha, ha, ha É você Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha E aí? Eu só vou jogar se tiver aquele jogo que eu gosto Da colmeia Da colmeia Mãe, ele me esquenta Você tá olhando Algodão? Não, é uma nuvem Nuvem? Ah Olha que nuvem linda, colorida Já fiz Você é meu pão Com requeijão Não pode cantar não Já sei Você é meu pão com Nutelinha Boa, Gabi Eu não morri não, não, filho Não morreu não? Agora eu morri Ah, tá ficando ruim então, hein, cara Mas agora eu já rendi Não é Block Dash? E agora? Ai, ai, eu já tô no finalzinho E agora? Ai, eu já tô no finalzinho E agora? Ainda tô no finalzinho Eu vou fazer aqui na boca Eu que vou chegar primeiro, Miguel Cheguei! Gato, você tá me vendo? Mãe, já fisiquei Gato, você tá me vendo? Tô Agora a bunda fria Eita Que porquê era, hein, cara? Quero ver o primeiro Cala a boca, meu Você é meu pão Com requeijão Que fiz essa canção Não pode não Parece um mocinho Então cala a boca Não pode não Não pode não Não Aí, eu vou fazer a menina Carol é um navar Pro chão É Manoel Manoel, nossa prima Antes Manoela, antes Você é meu pão Cala a boca Meu irmão Você é meu pão Cala a boca Que irmão É o rápido, Miguel Não Ah Aê Boa, Gabi Não, mas é porque é rápido esse daqui Aí eu sou muito bom Onde é, qual foi? Não é meu Não é tomei o pão Ah, mas pôs que já tomei Classifiquei Ah, não me mandou Eu já classifiquei sem morrer Eu classifiquei sem morrer, Guel Tá todo mundo igual o louco E a qual é a última? A última? A mesma Tô brincando Ô, me droga Ah, não Ah, é que eu mais gosto Deixa eu jogar essa então, Gabi Ah, mãe Pode ser? Mas aí você vai perder Ah, não vou não Favozinho Miguel Ó, na outra eu boto Mas aí você joga Pode ser? Tá bom Miguel só chegou nós dois até agora Morreu É, mas me deu um segundo É Duas Três Três Cinco Tá O dinheiro é meu Aê O dinheiro é meu O problema é seu O dinheiro é meu Miguel, vai O problema é seu Agora você faz o dinheiro O dinheiro é meu O problema é seu Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois é oito Nossa, o Miguel, o Gabriel tá craqueiro, hein? O dinheiro mais dois mais dois mais dois é oito Então, mais dor, mais dor Dor, mais dor, mais dor Posso falar? Posso falar? Posso Seis Eu vou, é dor Não é nada Não, eu falei dor, mais dor, mais dor Dor, mais dor, mais dor Então, não sei O que tem mentido pra mim Vai tomar um Cote, cote, cote Saiu nela Cote, cote, cote Saiu nela Olhinho Beleza Claro, você mentiu pra mim Cote, cote, cote Ai, amor Mama Achei que era um labirinto Achei que era um labirinto Vem, que ou não Cote, cote, cote Saiu nela O dinheiro é meu O problema é seu O dinheiro é meu O problema é seu Cote, cote, cote Saiu nela O dinheiro é meu O problema é seu Caraca, como é que é um explodinho, mano Cote, cote Cote Saiu nela Cote, cote, cote A mocinha é do robô Robô, robô Não pode, não pode Ah, só porque é da gi, mãe O dinheiro é do robô O problema é seu Cabeu até de burro Cote, cote, cote Tá Cala a boca, tô Daí, está na 25, não Cote, cote, cote Saiu nela Obrigado Vamos bater nas récordes Bora Vamos 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 Uhum Boa, hein Esse eu sou eu, hein Eu morro De nove Falta pouco, hein Só mais ideias Olha, ele abriu Esse caraca Vai Acertei o traque Eu que ganhei Eu? Eu Como? Você passou? Passou Ai, indescrição Dá, tinha feito pra você lá Olha, a próxima vez eu Ó, você sobe O problema é seu O dinheiro é meu O problema é seu Ô, mãe Pedra lá pra carregar Vou pegar Para lá Quero hábeis O dinheiro é meu Quero hábeis Calma O dinheiro é meu Hábeis Já a gente conseguiu saber Viver até a 30 É nosso récord Eu sei A gente é muito Craque Olha, a gente Você ama muito mais jogar No meu lugar Lá Sai aí Até a 1 Não, até a 14 Cote, cote, cote Saiu na lá Saiu na lá Bonita Sai, Renata Eu tinha que ter Muitos deles Não Eu tinha que comer Ah, mas eu ainda Estou em primeiro Cote, cote, cote Saiu na lá Assim O dinheiro é meu O problema é seu O dinheiro é meu O problema é seu Agora tu fala, vai O dinheiro é meu O problema é seu E aí você fala Ah, Miguel, fala isso daqui O O De De Ca Ca Si Si Nha Nha De calcinha O De calcinha Dinheiro de calcinha O que é isso? O que é isso? O que é o Miguel? Cote, cote, cote Cote, cote Baixou, Miguel? Não É um pé? Baixou sim Ele é direto Ele é frangoso Não, sério, que é um frango de galinha Frango de galinha? Ai, que mentira, irmão! Que que ele é? Que que ele é? Que que ele é? Mentiroso! É dita rápida! Primeiro de novo, velho! Miguel, hein, que quase morreu. Agora morreu. Pode, pode, curte. Ai, o olho não é. Passei! Levanta a mão aí, quem é bom? Boa! Ninguém sabe por quê, mãe? Por quê? Ninguém é bom aqui, a gente faz um pouco tempo. Ninguém é bom aqui, porque isso é bom no bloco 10. Gabriel, tu viu isso que eu fiz? Tô vendo. Fui pelo canto, cara, tu viu? Porra, porra, me deu. Mas eu só dei um destinho, que eu tava... Só dei um destinho, que eu tava... Caraca, tu voou o que que eu fiz? Eu fiz, caraca, fixe. Eu voei. Tu voou, é? Você vai na casa do Neymar? Mãe, é sério, eu voei. Você vai na casa do Neymar? É? Tu vai na casa do Neymar? Vou. Quem te chamou? Neymar. Ó, vê lá, hein, garota. Neymar. 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 Pai, irmão. Neymar. O que parou, Neymar? O dinheiro é mesmo. O problema é seu. Em comemoração. Não, parou de cantar essas músicas. Não. Como ela doida. Abena. Com ela do meu papo. O que é meu? Abena. Vai na casa do Neymar? Erro tu. O que é meu pai? Acho que eu. Acho que tu, mãe. Eu? É Sobre a mercê Mãe, me bloqueou Gente, ó A gente vai gravar mais um vídeo Depois jogando com Ah, não, não quero parar Mas é o próximo, já tem 25 minutos Você vai continuar jogando Mas eu não quero parar Tá bom, deixa Vou fazer mais um vídeo, gente Hoje? É Jogando, estando Pode ser, jogando Roblox Então